Yasmin! Vem tomar café da manhã! Tá bom, tô indo! Mãe, daqui a pouco eu vou! Tá bom, rapidão! Deixa eu ver você aqui com a minha amiga, deixa eu colocar meu fone Alô, oi amiga! Oi amiga, como que você tá? Ah, eu também! E aí, acordou bem? Ah, sim, e você? Também, muito bem! Hoje eu tenho aula, eu tenho que ir pra escola, eu tenho que tomar meu café, tenho que tomar meu banho, arrumar meu material, muita coisa, então, e você? Também! Ah, então tá, então depois eu converso com você, tá bom? Tá, tchau! Tchau! Pronto, tenho que desligar isso daqui correndo, porque assim, amor... Yasmin, vem logo! Tá bom, eu tô indo, mãe! Tô indo, tô indo! Ai, o headset, meu Deus, o que eu tô fazendo com ele? Deixa eu colocar aqui! Ai, pronto, agora sim, eu posso ir, né? É, oi mãe! Desculpa! Que demora foi essa? Não, é que eu fiquei na cama pensando na vida, mãe! Quem? Você é namorado a bezerra? É! Vou tomar meu café! Vai lá! Hihihi! Desculpa! Sem problemas! Aham! Uh, não desconfiou de nada! Hum, esse válfos tá muito bom! Ô, mãe, agora eu vou tomar meu banho, tá bom? Vai lá! Uhum! Hoje eu acordei um pouquinho até que mais cedo, né? Consegui acordar de boa! Mas eu só acordei de boa, sim! Porque, né? Eu não dormi tarde! Não fiquei no celular, não fiquei no computador, conversando com a minha amiga! É! Aliás, eu queria muito ver ela algum dia! Ia ser tão legal! Nossa, eu não sei nem como que ela é! Não sei se ela é maior que eu! Só sei que ela é da mesma idade que eu! Não sei se ela é do mesmo tamanho que eu! Porque eu não sei meu tamanho, né? Então, como que ela vai ser bom dela também, né? Mas, deixa eu chegar de enrolação e vai tomar banho! Pronto! Terminei de pentear meu cabelo! Eu acho que agora eu tô prontíssima pra ir pra escola! Deixa eu só desligar aqui essa luz! E vamos embora, não é mesmo? Mãe, já tô indo! Tchau, filha! Tchau! É, né? Hoje eu tô indo num horário certinho! Eu espero que minhas amigas já estejam lá! Ai, eu queria tanto que minha amiga estudasse comigo! É, eu queria estar com a Raiane, né? Imagina ela estudando aqui na mesma escola que eu! Que loucura que ia ser! Ia ser tão legal, tão da hora! Mas, cadê minhas amigas, hein? Será que elas já estão aqui? Ai, pelo visto nem chegaram! Ai! Oi! Tudo bem? Tchau, Dom! Você veio ontem pra escola? Não! Ai, eu também não! Acho que ninguém veio, né? Uhum! Mas já tô indo pra sala! Tá bom! Daqui a pouco eu vou! Hum, deixa eu ver o que é agora! Ciências! Será que ela foi pra Ciências? Acho que sim, né? Eu espero que eu tenha com as minhas amigas hoje Ciências alguma aula! Ai, cadê a outra? Oi! Ai, cheguei! Meu Deus! Pelo visto, é só hoje eu que vim aqui de uniforme, hein? Então, né? Ai, gente! Então vamos? Vai ser Ciências agora! Bora, 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 bora! Eu tava conversando com a minha amiga virtual! Ah, você e sua amiga virtual, hein? Ah, nossa! Para com isso, Luana! Que coisa! Sei não, hein? Ai, para, 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 gente! O velho querendo sequestrar! Claro que não! Meu Deus do céu! Olha o que vocês falam! Verdade! Que verdade! Gente, vamos prestar atenção na aula? E parem de falar bobagem! Tchau, meninas! Já tô indo embora! Tchau! Tchau! Ai, ó, essas meninas são tudo doidas, viu? Ai, eu tenho que chegar e conversar com a minha amiga, né? Claro! Será que minha mãe não gosta muito? Mãe? Hum, acho que minha mãe ainda tá no trabalho! Dá pra me aproveitar e conversar de boa com a minha amiga! Dá pra gente rir! Ficar outros papos! Deixa eu mandar mensagem aqui pra ela falando que eu já cheguei da escola! Acho que ela também já chegou! Ou tá na van! Ai, cadê ela? Ai, mandou oi! Tô aqui, vou ligar! Oi, Raíssa! E aí, como foi a aula? Oi, foi mais ou menos! Ai, não gostou muito hoje, não? Ah, mais ou menos, sabe? Hum, hoje foi legal! Só não gostei porque as meninas ficavam falando que você pode ser um sequestrador! Nossa! Nada a ver! Então, nada a ver mesmo! Não tem o que falar, né? Então? Ai, gente! É porque eles não conhecem você! Se eles conhecerem, vai ser muito bom! Você deveria vir pra cá, viu? Hum, que pena! Porque eu moro muito longe, né? É! Em outra cidade, nem é aqui! Então? Se fosse aqui, dava pra gente marcar! De ir no shopping, qualquer lugar! Mas como não é aqui na minha cidade e eu não moro nem na sua, então... Fica complicado! Fica bem complicado pra ser mais realista! Então? Fazer o quê, não é mesmo? Então a gente continua aqui, por calmo mesmo! Não é? Sim! E aí? Você vai fazer alguma coisa amanhã? Não sei, por quê? Ah, sei lá! Pra gente ficar conversando, jogando Roblox! Bora jogar Roblox? Ó, agora tem como eu conversar alto, porque minha mãe não tá aqui! Ela deve estar trabalhando! Ah, vamos jogar Roblox hoje, agora? Bora, bora, bora! Vamos jogar Murder e... Tower! Tower! Que mais? É... Brookhaven! Brookhaven! E deixa eu ver... Nossa, tem tantos jogos! Sim, a gente pode fazer tipo um escape, alguma coisa assim! É! Um parkour, alguma coisa! Então? Faz tempo que a gente não faz, né? Sim! Muito tempo! Oi! 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 É... Mas agora eu vou tirar essa blusa, porque minhas costas tá doendo! Eu nem tirei ela! Eu não fiz nada! Eu tenho que lição pra fazer! Eu tenho prova que vai vir de história! Ai, eu não quero! E... Oi, mãe! Hum... Oi! Comida parece muito boa! Hum... É... Que bom que você gostou! O quê? Ô, mãe! Uma coisinha aqui que eu tava pensando! Hum... Sabe? Sabe? A minha amiga que você fala que pode ser um sequestrador, pode ser um homem... Que não... Que talvez não possa ser uma menina conversando comigo? Sim! Você tá conversando com ela? É... Então, se eu te dizer que a gente tava jogando hoje... Você ia brigar comigo? Eu ia brigar! Vocês estão conversando? É... Sim! Eu não acredito! Eu já te falei que não é pra conversar com ela! E se for... Se for uma pessoa querendo te sequestrar, hein? Não! E se for um sequestrador? Não, mãe! Não é! Como você tem tanta certeza? Mãe, por que eu converso todos os dias? Entendeu? Dá pra perceber que não é... Sei lá, ela é muito legal! Você tem que ver, mãe! Eu acho que ela é minha melhor amiga! Várias amigas! Por que você quer conversar justamente com ela? Porque ela foi a primeira! Que sempre eu conversei! Que eu fui amiga pelo Roblox! E ela é muito legalzinha, mãe! Amiga pelo Roblox! Você já se viu? Esse... É Roblox, mãe! Não me corrija! Tá, desculpa! Mãe, mas... É sério! Não quero te ver! Mãe, por favor! Não! Se eu ir no computador e ver que você tá conversando com essa menina... Você vai se ver comigo! Tá bom! Eu vou tirar ela! Eu vou sair do meu quarto! Tá! Eu não acredito! E agora? Eu não posso ficar sem conversar com a Raiane! Ela é muito legal! Ela é minha melhor amiga! Entendeu? Tudo eu conto pra ela! Ela é muito legalzinha! Apesar que minhas amigas também são muito legais! Mas ela é muito legal! Porque minha mãe nunca conversou com ela! Nunca puxou um assunto! Ela faz a gente rir muito! E cada frase é uma risada diferente! Eu também não rir por bobagem nenhuma! E a gente tá rindo! Ai, minha mãe! Eu não entendo ela! Ela deveria conversar um pouquinho com a Raiane! Pra ela ver como a Raiane é muito legal! Mas eu vou mandar mensagem aqui pra Raiane! Ai, eu não queria estar fazendo isso! Mas eu vou ter que fazer! Eu não posso mais falar com você! Ai, nossa! Que triste! Por que a mãe da Yasmin é assim? Eu não posso conversar com ela! Nossa! Eu gosto tanto! Ela alegra meu dia! Quando eu converso com ela... Nós ficamos tão felizes! Que nós começamos a jogar! Nós começamos a rir! Tipo assim! A gente começa a rir do nada! Do nada! Das coisas mais doidas, entendeu? Então... Eu gosto muito! Mas... Que pena que... Não tem como! Eu gosto bastante da Yasmin! Mas... Fazer o que, né? Não tem outro jeito! Ah! Meu Deus! Eu tive uma ideia! Eu tive uma ideia! Ah! Ela teve uma ideia? Ah! Ah! Não acredito! Isso é uma ótima ideia! Assim, talvez... A minha mãe acredite, né? A gente pode fazer isso agora, né? Com certeza! Deixa eu ligar aqui pra ela... Alô! Oi! Oi, Rayane! Oi! Eu te... Eu gostei da sua ideia, viu? Gostou! Gostei! Ai, não... Será que minha mãe vai acreditar? Não sei! Ai, não custa tentar! Vou lá chamar ela pra você conversar com ela! Mãe! Mãe! O quê? Oi! Mãe! É... Só venha comigo! Só venha comigo! Só venha comigo! Por favor! Tá? Ui! Espero que isso dê certo! É... Essa daqui... Que eu tô conversando agora é a Rayane! Calma que eu vou passar o fone pra você! É... Fala oi, Rayane! É... Oi, tia! Tudo bem? Menina, como você acredita numa coisa dessa? Olha aqui! É tudo programado! Isso daí é tudo mentira! Não, mãe! Não é! Estou bem sequestrada! É a Rayane, mãe! Mãe, fala aí, Rayane! Sim, sou eu! A Rayane, pode acreditar! Por que que eu vou fazer isso? É... Porque você não é uma pessoa nada legal! Não, mãe! Eu sou sim! Confia em mim, por favor! Acredita, mãe! Não! Mãe, por favor, acredita! É a Rayane! Minha amiga! Não, eu não vou acreditar nisso! Rayane, deixa! Eu vou desligar aqui! Pronto, mãe! Você não tá mais fone com ela... É, pelo menos você deixa o meu fone aqui? Toma! Obrigada! Rayane? Ai, desculpa o fone! Oi, Rayane! Oi! Pelo visto, minha mãe não acredita em você! Ela acha que você é computação! Acha que você foi programada! Acha que você colocou efeito pra parecer uma menina! Minha mãe realmente não acredita! Não, desculpa, viu? Eu vou dar um jeito! A gente tenta conversar por WhatsApp, sei lá! Né? Né? Dá pra gente tentar isso ou não? Sim, verdade! Vamos tentar isso, então? Pode ser! Então, ó, eu vou colocar meu número aqui, tá bom? E, desculpa, mais uma vez, a gente pode ir jogando! Aí é só eu não ficar conversando mais com você por calo, nem nada disso! É, por mensagem mesmo! É! Tchau! Tchau! Não acredito, meu Deus do céu! Não acredito que minha mãe não tá acreditando na Rayane nem em mim, que eu sou a filha dela! Por que minha mãe é desse jeito? Sério, eu queria muito entender de verdade! Mas, já que minha mãe não acredita, né? Fazer o quê? Eu vou ter que ficar assim mesmo! Sem conversar com a minha amiga! Só por mensagem, jogar por mensagem e tudo mais! É, mãe, eu tô indo pra escola, tá? Tchau! Nossa, minha mãe tá estressada e muito, muito, muito brava comigo! Eu que deveria tá brava com ela! Na verdade, eu até triste, isso sim! Ai, eu não acredito que eu não vou mais poder conversar com a Rayane! Não! Vírgula, né? Eu vou poder conversar, mas não por voz, é só por mensagem! Porque se minha mãe ver eu conversando com a Rayane, ela vai brigar comigo! Então, agora vai ser só por mensagem! Ai, deixa eu colocar aqui meu nome, assinar... Pronto! Oi, Atman! O que foi que você tá triste? Oi, é... Minha mãe, ela não quer mais que eu converse com a Rayane aí! Eu não vou mais poder conversar com ela! Nossa, mas também, né? A sua mãe quer seu bem, vai que, sei lá, ela fosse uma pessoa estranha! Eu sei que ela quer meu bem! Não começa a vir com esse negócio de... Ai, porque ela é muito estranha! Ai, que você não conhece ela! Vai que é um sequestrador! Para, gente! Pelo amor de Deus! Olha, desculpa, amiga, mas se for pra você ficar falando isso toda hora dela... É melhor você nem falar, tá bom? Tá bom! Vou ter ido pra sala! É, tá! Ai, cada coisa... Deixa eu ver o que vai ser agora... Acho que vai ser ciência de novo... Oi! Oi! O que que foi? Ai, você também perguntando... É porque minha mãe, ela não quer mais que eu converse com a Rayane! É, mas... Como assim? A sua mãe... Aquela é a sua amiga virtual? Sim! É, mas sua amiga é virtual, não é? Sim, ela mesmo! É... Meu Deus do céu! Mas, olha... Eu acho que a sua mãe tá fazendo o certo! Eu sei que ela quer meu bem... Mas a Rayane, ela é minha amiga, entendeu? E minha mãe ficar falando isso... A Rayane até conversou com ela... E ela, tipo... Ficou... Ai, que se der computação... Na frente da menina! Ela ficou falando isso na frente da menina! A menina ficou tão triste, tadinha! Hum, eu não sei não... Mas, olha... Já tô indo, senão eu vou perder a aula! Tá bom! Ai, todo mundo tá contra mim e contra a Rayane! Ai, nossa... Eu não entendo por que as pessoas são assim... Melhor eu ir pra aula, né? Agora... Acho que é em inglês, sei lá... Ai, graças a Deus, eu creio! Nossa... Tô morrendo de fome! Não peguei nada em casa! Vou ficar sentada lá! Não tô afim de ficar sentada... Ali! Ficar sentada aqui mesmo... Tá ótimo! Nossa, Liliana! Você viu? Ela tá bem triste mesmo! Ela quer uma conexão muito grande com a Rayane, né? É verdade! Eu acho que elas são muito amigas! Não é melhor a gente conversar lá com ela? Sim, verdade! Vamos! Gente, por que vocês estão olhando pra minha cara? Ih, desculpa! A gente veio aqui pra ver se você tá bem mesmo! Ah... Quer alguma coisa? Você quer um café? Não, eu não quero nada! Eu tô bem... Mais ou menos, na verdade! Tô bem triste, pra falar a verdade! Hum... Entendi! Então tá bom! Pena, né? É... É... Pelo visto aquela sua amiga, a Rayane, era real mesmo! É lógico que ela era real! Tá bom! É que... Não, não! Desculpa! Eu que fui ignorante! Desculpa! Não, não! É porque eu tô um pouco mal! Eu só queria que... Gente, senta aqui! Vocês vão ficar em pé aí! Senta aqui, né? Ai, simbola! Eu tava doente! Ai, gente! Só vocês pra me fazer rir nesses momentos! Eu só queria que minha mãe entendesse... Que a Rayane e eu, a gente, são muito amigas! Muito, muito! Ela é, tipo, minha melhor amiga! Entendeu? Vocês também são minhas melhores amigas! Só que, tipo, eu converso com ela primeiro, entendeu? Eu tenho uma conexão a mais com ela! E ela é muito legal! E eu queria até conhecer ela pessoalmente! Só que minha mãe nunca ia deixar! Hum, que tristeza! É! É meio complicado! Ai, mas tá bom, né? Fazer o quê? É, eu já tô indo, tá, meninas? É, e... Você não quer que eu acompanhe você até a sua casa, não? Não, não precisa! Vai! Eu acompanho você, sim! Tá bom, Giovana! É... Eu vou ter que ir! Ai, tá bom, Luana! Vai lá, pode vir! Vemo! Vamos, Giovana! É... Vem, pode vir! Mãe! Abre aqui! Cheguei! Pode entrar! Eu já tô indo! Obrigada, viu, Giovana? Nossa, ela tá bem mal, né? Sim! O que aconteceu com ela? É uma tal aí de Rayane... É, aquela Rayane! Nossa, mas... Ela tava bem mal mesmo lá na escola! Ela não tava querendo falar com ninguém! Ela tava no canto dela! E olha que a gente foi lá conversar com ela! E também ela que anima nós, viu? Ela que é animada! Não ficou assim? É... Ai, não sei... Depois eu converso com ela! Tá bom! Tchau! Tchau! Melhor é conversar com ela! Ai, Yasmin! Ai, mãe, eu não tô afim de conversar! Não, 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 não! Calma, olha! Eu acho que você vai gostar! É o quê? Você pode conversar com aquela Rayane, Rayele, sei lá! Mãe, é sério? É sério! Ai, que bom, mãe! A gente tava marcando de se encontrar, porque a gente precisa se encontrar, né? Faz tanto tempo que eu converso com ela! Nossa, mãe, muito obrigada, viu? Nada! Mas olha, eu vou com vocês! Tá bom, tá bom, tá bom! Ai, muito obrigada mesmo! Vou conversar com ela agora! Ai, cadê ela? Ai, Rayane! Nossa! Oi! Meu Deus do céu! Você é do meu tamanho! Eu achei que você era maior que eu! Não! Eu achei que você era maior que eu! Ai, que legal! Finalmente a gente se encontrou! Olha, eu vou te mostrar tudo! Tá bom, ai, meu Deus do céu! Tá bom, venha comigo! Aqui é incrível! Aqui é maravilhoso! Sim! Perfeito! Ai, essas crianças! Gente, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para a gente perceber que não se esqueçam desses vídeos! Então foi isso! Um beijo e tchau! Tchau! Tchauzinho! Tchau, gente! Beijos! Beijo!